bom dia pessoal meu nome é Admilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo hoje o vídeo é incrível hoje eu vou estar ensinando a vocês como está fazendo a enxertia da tambarenga então veja bem eu peguei aqui é uma brotação você pode ver se ele está utilizando uma brotação como essa aqui ó com as folhinhas verdinhas e o que acontece eu vou estar ensinando a vocês como está é enxertando veja bem nós vamos estar utilizando um cavalo que só para dar o exemplo a vocês mesmo mas o cavalo para essa planta vingar tem que ser da própria espécie se você fizer com outra espécie não vai funcionar então vou estar fazendo um galho mais grosso um tronco grosso mas você pode também estar enxertando em plantas plantadas por sementes o procedimento é o mesmo é bem simples rápido eu estou aqui dentro do sítio então achei interessante estava mexendo com enxerto achei interessante está filmando isso aqui para vocês quem sabe isso aqui pode interessar se já gostou da idéia deixa sua curtida aí compartilha esse vídeo envia para todas as pessoas que têm esses planos aí e querer produzir aves frutíferas eu vou estar também deixando aqui na descrição é o link do nosso curso em parceria com a que book de produção de aves frutíferas é um curso com certificado profissional onde eu vou estar revelando todas as dicas e facetas que na internet ninguém te revela esse procedimento é pra você que está querendo ganhar dinheiro está querendo produzir aves frutíferas em massa enviar para todo o país ou na sua região se está querendo uma aula de marketing bem legal então com essa parceria com a que book nós vamos estar passando tudo que você precisa saber pra você ter o sucesso nesse ramo se gostou da idéia link na descrição e vem com então vamos lá gente eu estou no cavalo aqui esse aqui é o cavalo da árvore que nós vamos estar enxertando eu fiz um corte aqui você acabei dar pra tá focando pronto focou eu fiz um corte com a faca vou estar mostrando a vocês aqui ó ó você vai enfiar ó você vai estar fazendo isso esse é o jeito mais simples mais fácil e você conseguir tá fazendo a enxertir então veja bem ó o que é que eu vou fazer agora eu vou pegar o galho que você vai enfiar aqui ó veja como é simples e pronto saindo a pontinha aqui você pode ver ó a brotação tá apontada pra cima você pode tá observando e o que é que nós vamos estar fazendo aqui agora gente nós vamos estar é passando agora uma pasta cicatrizante nesse 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 ferimento então nós vamos estar fazendo uma pasta cicatrizante é uma pasta que é feita através de barro é barro comum qualquer tipo de barro com cola branca aquela cola tenaz cola branca então já preparei aqui vou estar mostrando a vocês e nós vamos estar passando aqui para tá fazendo cicatrizar e sustar cavim vingar aí e você ter uma planta é totalmente sadia e é feliz então veja bem é se você tem uma planta que ela já produz fruto não é necessidade de você tá fazendo a enxertia essa enxertia que nós ensinamos você é para você fazer naquelas plantas que não produz frutos você vai cortar a planta e assassinar ela vai deixar só o tronco assim e você vai estar pegando um galho de uma fruta que já produz como esse aqui vai enxertar e sua planta vai começar a produzir frutos então esse procedimento é válido para você que tem planta que não produz frutos se sua planta já produz frutos não tem necessidade de você fazer a enxertia a não ser que você queira pegar uma outra espécie da tamarindo e enxertar na sua planta que você tem então vamos agora ver a cola que nós preparamos então vamos lá gente nós acabamos de preparar aqui como vocês podem ver isso é barro gente barro comum você vai pegar barro comum e vai adicionar uma colher de chá de cola branca cola tenais você vai mexer vai ficar essa pasta aqui ó e agora nós vamos estar passando lá na ferida da planta para tá cicatrizando aí e nós temos uma planta saudável saudável então vamos lá então vamos lá então gente voltando aqui eu já terminei como vocês podem ver aqui ó eu passei na planta deixa eu ver se a planta foca pronto focou deixa eu ver se foca de longe aqui pode ver aqui ó pronto você pode observar que nós já cobrimos o ferimento pronto isso aí vai estar isolando gente a cola branca vai ajudar o barro a cicatrizar vai proteger de chuva insetos você tá vendo então o procedimento é bem simples bem rápido feito com esse produto aqui esse produto aqui gente é o pessoal tá utilizando muito na gringa e eu achei interessante aí tá compartilhando com vocês eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado da dica você pode fazer na sua casa sem nenhum problema que você vai ter aí um resultado eficiente vou ficando por aqui fiquem com Deus não se esqueça de compartilhar o vídeo curtir e seguir nossas redes sociais estamos no Instagram página Facebook grupo no Facebook tudo nome horta e prontinho fiquem com Deus e tchau tchau pessoal tchau tchau